E o que é a prostituição no mercado? A pergunta é essa, o que é a prostituição no mercado? Na verdade, o contexto de prostituição é muito importante informar o pessoal, porque às vezes essa palavra pode soar como uma palavra de baixo escalão, mas é um termo comumente utilizado em que a análise desse contexto é mais filosófica do que gramatical, podemos dizer assim. A palavra prostituição representa como se fosse uma zona, como se fosse uma bagunça, como se fosse um contexto sem uma regulamentação, um contexto sem uma padronização, um contexto em que cada um faz o que acha que tem que fazer, um contexto em que esse contexto o que mais representa são as pessoas, os profissionais que estão no contexto daquele mercado. O que é o principal ator da prostituição de qualquer mercado são os profissionais que estão inseridos ali naquele mercado. E se tratando do nosso setor gel, a prostituição do mercado no setor gel, quem é o principal ator, quem é o principal causa e quem é o principal efeito ao mesmo tempo? É causa e consequência. Quem mais afetado nesse contexto somos nós, somos os profissionais da regularização fundial rural. Se você é um profissional da regularização fundial rural, comenta aí se você acha que você é afetado, se tem algum tipo de afeto, e como é que você lida com esse contexto de desvalorização do mercado. Ou seja, nós profissionais causamos a desvalorização do mercado. E nós também podemos ser a solução para a desvalorização do mercado. E nós podemos ser a solução para a desvalorização do mercado.